As barreiras para o entendimento de assuntos científicos são altas e explicar com clareza para a população o objetivo e os resultados de uma pesquisa não é uma tarefa simples. No programa de hoje vamos falar sobre a relação entre jornalistas e pesquisadores e sobre a importância da divulgação científica para a democratização do conhecimento. Nossas convidadas são as jornalistas Joyce Santos, coordenadora do Laboratório de Comunicação do Museu GELD, Rosane Steinbrenner, professora da Faculdade de Comunicação Social da UFPA e Isis Sena, assessora de comunicação da Universidade do Estado do Pará. Muito obrigada pela presença, é um prazer recebê-las aqui. Vamos começar explicando o que se compreende hoje como divulgação científica. A divulgação científica é um processo em que você trabalha a dizer o que significa várias descobertas ou processos ou pesquisas ou conceitos da pesquisa. Por que você faz isso? Quais são as questões que estão relacionadas a esse estudo, as implicações, aonde acontece? Então, a divulgação, ela faz parte dentro de um processo, que se chama, é um processo maior que é a difusão científica, e onde você repassa essa informação. A divulgação é quando você faz uma tradução dessa informação. E a disseminação é quando você pega essa informação do especialista e passa para um outro especialista sem fazer uma tradução, porque todos participam dessa comunidade. Eu acho que, primeiro, olá, Linda, a todos os telespectadores. O que a gente está fazendo aqui, na verdade, é divulgação científica. A gente está trazendo para um público maior, através de um meio massivo, como a televisão, a discussão de assuntos que dizem respeito à ciência ou à produção do conhecimento científico. A divulgação científica, ela começa, dizem que já desde a invenção da própria imprensa, no século XV, quando a ciência era um dos elementos, uma das informações da matéria-prima, do que se começa a distribuir ainda no meio de um público muito elitista, a nobreza, a burguesia, os próprios cientistas que produziam. E, ao longo do tempo, a partir do século XVII, principalmente, começa a crescer essa consciência de que o que se produzia em termos de ciência não poderia ficar restrito a um grupo tão estrito na sociedade. Então, a sociedade como um todo tinha que passar a ter acesso a esse conhecimento e, principalmente, não apenas compreender a importância de produzir conhecimento científico, mas compreender a ciência e participar dela. Então, agora, uma das questões fundamentais, quando se discute a importância da divulgação científica, é justamente a importância de conhecer e de se criar uma cultura científica ou uma alfabetização científica numa sociedade democrática. Professora, nesse diálogo entre quem tem o conhecimento e quem vai traduzir, como é que a senhora entende, e a Joyce também, a quem deve a divulgação científica? É o cientista, o jornalista ou eles têm que entrar num consenso? Quem deve fazer? Isso, a quem cabe. Nesse processo entra todo mundo, entra quem produz conhecimento, o jornalista que vai mediar, mas não é só ele que media. No processo de mediação, por exemplo, da divulgação científica, entram museólogos, entram educadores, todo mundo que está pegando uma informação que veio do movimento da ciência e levando para um público que não faz parte desse meio, dessa comunidade. Então, na hora que ele está fazendo isso, todo mundo está fazendo essa mediação. Eu só queria fazer uma observação com relação ao que a professora Rosane falou. Eu, particularmente, não gosto desse termo alfabetização científica. Por quê? Ele dá a ideia de que, do outro lado, existe uma pessoa que não sabe nada, absolutamente nada. Eu gosto muito mais, na verdade, do termo de comunicação pública da ciência, que é um conceito que eu acho mais interessante. Mesmo a divulgação, a difusão, ela dá sempre essa ideia de fazer um trabalho unidirecional. Você pega a informação e leva para um ponto. E, na verdade, num trabalho de comunicação, o que você busca é essa negociação, é o diálogo. É levar uma informação que seja relevante, que eu acredito que seja relevante, para as pessoas que não a detêm, para que elas possam fazer daí um usufruto. Compartilhar. Entender alguma coisa do seu processo, da sua realidade, ou então participar de uma transformação que vem quando esse conhecimento é gerado. Eu concordo com a Joyce. Quando eu falei em alfabetização científica, não é porque eu use esse termo, não. Mas é porque ele, muitas vezes, é usado como sinônimo. Mas ele é usado, por exemplo, quando você trata da questão da cultura científica como alfabetização, você está reproduzindo justamente um modelo linear, positivista, onde o cientista é aquele que sabe, e a sociedade passiva, aquela que vai receber essa informação especializada. Infelizmente, o que a gente percebe é que eu acho que ainda existe muito desse legado positivista nessa ideia de que se fala, por exemplo, há um déficit de conhecimento na sociedade. A falta de cultura científica como ignorância, como ausência de conhecimento. E muitas vezes a ciência começa justamente no saber daquele que não tem acesso a essa pesquisa. no empírico. Exatamente. Agora, romper com isso é o grande desafio. Como é que você não apenas faz ciência, mas você deixa daquela ideia do sujeito-objeto, e sim, o sujeito-sujeito, a sociedade participa. Daquela interação. Interação. E hoje a gente tem vários exemplos, por exemplo, de projetos de pesquisa que já começam com essa proposta. que não apenas vão atrás do saber popular para ver o que tem, o que é testar o que é de fato, o que é factível ou não, daquela informação que está junto da comunidade, ver os elementos que, por exemplo, podem compor uma planta de uso medicinal, o que dali é a substância, que proporção vai ser usada no remédio, já é elaborado por uma indústria. Mas há hoje vários projetos de pesquisa em que eles se estabelecem numa negociação com a comunidade. Onde a comunidade participa não só no processo de produção, como também participa depois em que você chega a um resultado, em que ela vai ser envolvida na aplicação desse conhecimento. Por exemplo, e a gente tem a participação das comunidades, das pessoas que não são restritos sendo produzindo conhecimento, não passaram por uma escolarização ou uma pós-graduação, mas que fazem parte desse processo. Um exemplo disso é, por exemplo, os botânicos não vão para campo sem estarem com os seus antes conhecidos auxiliares de campo, como mateiros também, hoje como parataxonomistas. Não vão. Eles precisam dessa ciência? Eles precisam. Dessa ciência de lado, saber. Porque quem conhece ali, quem sabe, quem vê a floresta ou as matas, com esse olhar de quem está, o mesmo olhar que entra, uma pessoa que vai para uma biblioteca, são eles. E é também um olhar rigoroso, né? E é um olhar muito rigoroso. Eles sabem onde que é aquele animal, aquela planta, está ali presente, qual é o melhor caminho, já sabem as indicações dela. E é lógico, existem parcerias muito sólidas nesse campo, em que, por exemplo, essas parcerias produziram muita informação, muito conhecimento. Onde o pesquisador que está lá no campo, junto com o seu técnico, seu auxiliar de campo, compõe aí maravilhas na descrição de várias áreas que eram desconhecidas, ou já conhecidas, mas ainda não com esse detalhamento que a gente tem. E a botânica, por exemplo, é um campo do conhecimento em que ela se vê, de certa forma, ameaçada, porque esses profissionais que antes tinham entrada mais fácil nas instituições, passam a ter uma série de exigências. Tem que entrar dentro de um esquema de contratação, que hoje regula o serviço público, que não é compatível com essa informação, ou com esse trabalho de reconhecimento dessa informação que está na comunidade. Agora, a Joyce se lembrou aí dos mediadores. Os mediadores estão preparados para levar, para traduzir essa ciência para quem ainda não domina essa linguagem? Eu acho que, retomando um pouco a pergunta anterior, que ela é relativa a essa, a quem cabe esse papel de mediador, ou seja, de estar fazendo essa difusão, ou essa transmissão desse conhecimento, essa comunicação pública da ciência? Eu concordo com a Joyce quando ela diz a todos. Quer dizer, todos, o cientista, quando ele produz conhecimento, ele tem um compromisso, a ciência tem uma função social, e ele tem que ter consciência desse papel e dessa responsabilidade social em relação a produzir conhecimento. E precisa devolver esse conhecimento à sociedade. E devolver também lá a comunidade, que foi parceira dele, não só a um mateiro, mas a comunidade do entorno todo, que foi fonte de informação, que abriu a sua casa, que deixou pendurar a sua rede, e que muitas vezes passam muitos... Que emprestou o mosquiteiro, né? O mosquiteiro, exatamente. E que passam muitos pesquisadores, e às vezes, muito poucos retornam, para justamente prestar contas, dar uma satisfação que é necessário. Isso do ponto de vista muito objetivo. Quer dizer, o cientista tem que retornar essa informação de muitas maneiras. Através de artigos, de publicações, mas também buscando traduzir esse seu conhecimento, fazendo um esforço da divulgação científica, não ficando na comunicação científica, nos artigos, nos encontros e congressos, mas fazendo um esforço de popularização da sua ciência. O jornalista, os meios de comunicação, a figura do governo, das instituições públicas, as escolas, fundamentalmente, principalmente a partir de uma perspectiva da educomunicação, que você usar meios de comunicação dentro das escolas para popularizar conhecimento, aproximar conhecimento que seja relevante. Agora, a pergunta que você faz agora, será que estão preparados? E aí, quando a gente discute especificamente o jornalista, é uma discussão longa. Que ainda merece uma reflexão maior. A gente já continua esse assunto, porque agora o Pensando Bem vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Até já. Estamos de volta com o Pensando Bem. E o nosso assunto de hoje é a divulgação científica. A gente falava sobre os mediadores, mas de que forma essa informação, essa questão da divulgação científica, deve chegar exatamente à sociedade? A pergunta que se faz sempre é, o jornalista inclui esse assunto na pauta, na sua rotina diária? Esse assunto permeia as redações? Como é que se discute isso hoje? Eu queria aproveitar também, professora, será que você já tem uma vivência acadêmica? A formação do jornalista, ela permite que ele se interesse pela ciência? Ou ele está muito mais ligado à TV, ao rádio, ao impresso? A senhora acredita que tem isso? Eu acho que o jornalismo científico é como uma das formas do jornalismo especializado, como jornalismo econômico, jornalismo político, o esportivo, ele tem que ter uma formação, uma qualificação mais especial também, que eu acho que, no caso do jornalismo científico, eu acho que há uma carência muito grande. Para ter uma ideia, para se ter uma ideia, por exemplo, nos Estados Unidos, já na década de 90, início dos anos 90, tinha pelo menos 50 cursos de nível de mestrado, doutorado, especialização em jornalismo científico. Agora, no início dessa década, no Brasil, se não me engano, tem uma pós-graduação na UMESP, na Universidade Metodista de São Paulo, e mais duas especializações, Unicamp. O USP, não, a Unicamp veio depois. Na verdade, a primeira foi a USP. A USP, depois a UMESP, que na verdade, era o mesmo corpo de docente, o mesmo corpo de professores. e não específico, mas começando também a surgir aí um pouco, mas não se consolidou como uma área forte na UNB, na Universidade de Brasília. Mas a USP e a Unesp eram as... E o que esse dado revela? Na verdade, há pouco caldo, há pouca discussão, debate-se pouco, pensa-se pouco, reflete-se pouco sobre a forma de produzir informação a partir da linguagem jornalística para os meios massivos de comunicação, informação científica. Eu penso, assim, no nosso curso da graduação da USPA, a comunicação científica, ou a comunicação em ciência, ela entra como disciplinas, mas não obrigatórias. E os alunos buscam isso, essa formação, mas não há uma especialização nesse campo. Por outro lado, o jornalista que é formado nos cursos de graduação, normalmente, ele é formado para um ritmo, um modelo, um método de se produzir. Um mercado mesmo de trabalho. É, exatamente, num ritmo, e numa moldura que contradiz as necessidades da própria ciência, de observar a ciência, de reconhecer, de compreender e de fazer essa tradução. Então, eu acho que, por exemplo, a gente ficava conversando aqui no intervalo. Políticas, as pressões institucionais, políticas, ainda tem que conviver com isso, né? Eu acho que, por exemplo, se eu não me engano, nos cursos de comunicação, na verdade, você não tem uma formação especializada em campo nenhum que o jornalista, mais tarde, vai cobrir, né? Seja esportivo, cultural. É tudo muito genérico, né? É tudo muito genérico, né? Então, você, na verdade, tem o interesse anterior do aluno em se dedicar ao campo da política, da cultura, normalmente, são os campos em que se domina mais. Quando chega no final do curso, já começa a ter interesse por outros campos, o campo ambiental e científico. O que eu acho mais complicado, ou seja, para qualquer área que você possa pensar, na verdade, é a falta de literatura desse aluno, a falta de conteúdo, ele não está preparado para olhar esse mundo de uma forma investigativa, de uma forma curiosa, de uma forma questionadora. lhe falta conteúdo para fazer isso. Você pode pensar que ele tem muita informação e é verdade. Hoje, você tem gerações que têm muito mais acesso à informação do que as gerações anteriores, mas essa informação não é consistente. Ela só informa, ela não forma, né? Ela não forma, ela não é consistente, ela não lhe dá instrumental para poder fazer uma ação, uma atuação. Mesmo o jornalismo investigativo, mesmo a investigação, ela não é interpretação. Não se consegue interpretar. Quer dizer, a nossa escola de jornalismo no Brasil é a escola americana, é a escola anglo-saxã. É aquela escola onde você tem justamente esse peso positivo da objetividade, a precisão dos dados, a busca da verdade num artigo definido meio impossível. E aí o jornalismo se resume ao registro, não existe uma análise, não existe jornalismo analítico. Ele registra e acabou. Por isso, muitas vezes, que está bem focado mais no resultado da pesquisa do que acompanhar todo o processo de produção. Ele só quer, nessa verdade, saber do resultado da pesquisa. Aí também trabalha a assessoria de comunicação e sabe que a dificuldade é essa, não entende um processo, não entende um porquê. E assim, o que eu acho interessante para o jornalismo científico, seja você gostando ou não de ciência, ciência é uma questão estrutural da sociedade hoje. Você não tem como viver ativamente na sociedade sem entender um pouco de ciência. Ela nos cerca completamente a ciência e suas aplicações. Então, como viver nesse mundo, por exemplo, hoje um jornalista que vive aqui sem entender as questões amazônicas. e a gente se bate direto com isso, com os jornalistas que chegam dentro das instituições, das universidades, como ele chega despreparado para entender essas questões. O que é a Amazônia? Quais são as suas temáticas? A sua abordagem? Qual é o seu diferencial? Por que você tem que pensar de uma forma mais holística para poder entender as coisas que estão acontecendo no seu dia a dia? E de uma forma de cultura geral. De cultura geral, porque o mundo está todo conectado, então, essa Amazônia que está aqui não é a Amazônia que a gente tinha de 100, 200 anos atrás. É uma Amazônia penetrada, interpenetrada por várias correntes, por várias formas, por várias forças econômicas, sociais, políticas que agem nesse território também. Que não são só pelas pessoas que moram aqui. Então, você tem que entender isso. entender da forma mais simples, muito esquemática. O que é? Quando a gente fala isso, forças que agem aqui já pensam numa questão de biopirataria, de internacionalização na Amazônia. Eu sempre digo que internacionalização na Amazônia, ou seja, de qualquer canto, você combate com conhecimento. Você tem que combater com educação, com conhecimento. É essa que vai te dar a diferença. Nós estamos fazendo esse ano, 100 anos, que a nossa economia regional acabou por conta da economia, de levar as seringas que eram daqui para serem cultivadas primeiro no Royal Botanical Garden e depois nas colônias inglesas. Então, há 100 anos. E eu fico perguntando o que a gente aprendeu desse processo. A derrocada do ciclo da borracha. A derrocada do ciclo da borracha, até hoje, a gente fica lamentando, lamentando, mas essa questão principal, as questões principais que estão por trás dessa história, o que ficou para a gente? O que a sociedade regional entende desse processo e fica? E como ela reage? Que ciência foi tirada disso, né? Que ciência foi tirada disso. Que ciência nós temos exatamente desse processo? Agora, essa questão, né, do conceito da noção de ciência, também, ele é importante que a gente entenda qual a dimensão que se tem disso, né? Tem uma pesquisa que foi feita em 2003, eu acho, pela Organização Ibero-Americana, dos estados ibero-americanos, e assim, a representação social, a imagem que a população faz, brasileira, inclusive, da ciência, está vinculada ainda à ideia daquela epopeia das grandes descobertas. É o satélite, é a grande tecnologia, o cientista é aquela figura do professor Pardal, excêntrico, do laboratório, o tubo de ensaio, se você vai desenhar alguma coisa em relação à ciência, é um laboratório, é um microscópio, e de que ciência a gente está falando? A gente está falando de todo tipo de ciência, não só a ciência natural, a ciência social, as ciências humanas, ainda mais na nossa região. Então, por exemplo, pegando como exemplo o Belo Monte, até hoje não se tem clareza, e eu acabo de voltar de Altamira, de qual será o impacto real, quer dizer, a água vai inundar Altamira, em que percentual, aonde, o que, o que é um EIA-RIMA, o que vai ser afetado, isso do ponto de vista do resultado de uma tecnologia de alto impacto. Então, se desconhece o processo e os efeitos de uma tecnologia. Se você vai no campo das ciências sociais, qual será o efeito, o que é que se tem que levar em consideração em relação àquelas comunidades indígenas, à antropologia, à perda de um acervo cultural, de território, de tradições, enfim, historicamente, a história como uma ciência a ser reconhecida e ser aprendida, porque Tucuruí não foi exemplo suficiente, a ciência não produziu conhecimento suficiente. O que vai mudar a rotina dessas pessoas. Então, você perceba que está no nosso dia a dia a ciência. Mas esse desconhecimento acaba nos jornais e nos outros veículos de comunicação, focando só no conflito, só naquela questão do dia a dia. É a piscina de criança, como se diz. Ninguém aprofunda. Não para para pensar o que realmente vai atingir. Não vai mais longe. Mas que espaço, gente? Em meia página de jornal? Em uma página? Em um minuto e meio de uma matéria de rádio? Em uma sequência, em uma suíte? Porque esse é um tema que merece você ter vários desdobramentos. Uma série de desdobramentos. Não deveria ser tratado apenas em uma grande matéria. Deveria ser desdobrado em vários aspectos. Agora, a sociedade, o sistema que nos move, capitalista, cada vez mais ágil, rápido, os espaços de difusão, de comunicação mais potencializados, mais velozes, permite que se comunique a ciência como se deve? Pois é, professora. Eu queria abordar justamente, a gente está com um tempinho curto para encerrar o bloco, mas eu queria abordar justamente essa questão, que a Joyce e a Isi têm uma experiência nessa área de vender a pauta do conhecimento científico para a redação. como é que estratégia se pode ter, como convencer esse jornalista que está na redação de que essa matéria sobre ciência, sobre pesquisa é importante, como vender essa pauta? Olha, eu acho que ainda é um estudo interessante para estudantes de comunicação entender, saber, identificar quais são os critérios para quem está dentro das redações, o editor, a pauta e tudo mais, escolher quando que a ciência deve ser notícia ou não. Eu confesso que em todos esses anos que eu tenho, e lá se vão muitos anos, eu ainda não consigo, toda vez que eu faço uma aposta, eu às vezes amargo uma decepção muito grande. Por exemplo, quando a gente dispara uma notícia que é gerada pela comunidade científica local, daqui de Belém, e você vê que a repercussão só é maior se os jornais que estão centrados em São Paulo e Rio de Janeiro repercutem. ou então os veículos internacionais. É um processo inverso. É um processo inverso. A gente continua sendo colonizado. Então, eu não entendo isso. Nós fomos, profundamente, nós que trabalhamos no sistema de produção de notícias, fomos profundamente afetados na medida que as crises financeiras fizeram com que a rede de captura de informação dos veículos ficassem cada vez menor. Sejam as agências, sejam as redações que estão nos jornais. Hoje é muito difícil você encontrar um jornalista que está sediado aqui nos grandes veículos ter capacidade, possibilidade de viajar para cobrir um evento que acontece dentro dos limites do Estado. Fora. Quer dizer, ele ser testemunho ocular, ele ser o narrador. Ele vai depender de uma matéria de voto. É a convite, mas aí volta para fazer aquela matéria rec e não vai além daquilo. Então, isso acontece não só nas redações locais, nos grandes veículos nacionais também. nós temos essa amarração, mas eu não me conformo quando que você está aqui produzindo uma informação, ele está aqui acessível, ele está a poucos quilômetros, metros, e por que ele não vai e destrincha esse assunto? Eu não me conformo com isso. O Pensando Bem vai para mais intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Até já. O Pensando Bem está de volta e o nosso assunto de hoje é a divulgação científica. Vamos aprofundar essa questão que a gente estava falando sobre essa questão de vender a pauta. A professora tinha uma observação e a gente entrou para o intervalo. Vamos nessa? Na verdade, eu queria lembrar um exemplo. Aquele jornalista maravilhoso, José Hamilton Ribeiro, um dos vários prêmios que ele ganhou foi de uma matéria para a revista Realidade, do primeiro transplante de coração feito no Brasil. e é impressionante porque ele faz ali jornalismo investigativo, ele usa toda a linguagem e a metodologia da apuração, da informação, mas ele usa também aquela outra linguagem da interpretação, ele se coloca, ele é subjetivo, ele é o sujeito também, ele usa a intuição daquele que está levantando a informação, um trabalho belíssimo de 30 páginas. Quem é que dá 30 páginas numa edição impressa hoje para uma matéria que tem um fundo justamente de estar transmitindo novos conhecimentos científicos. Eu acho que tem muito o desafio de ser incompatível os ritmos e o modelo do jornalismo da grande imprensa principalmente com o jornalismo científico que se deve comunicar. Eu imagino que o que pode se fazer é como você diz a piscina para criança, você fica no raso. Mas se pelo menos o raso, se você não tem muito espaço para lidar, mas pelo menos você fosse provocador, fizesse aquela reflexão, ou levasse uma reflexão, instigar, instigar, porque hoje as pessoas e se você não tem espaço para colocar isso num dia e poder aprofundar ou colocar num outro, mais um pedaço, mais um pedacinho, mas você não vê isso, você na verdade vê uma questão colocada com muito ou pouco espaço e depois morre ali como se ela não tivesse repercussão e continuidade. Por exemplo, você vê a pauta dos grandes veículos, eles são muito amarrados na pauta das grandes revistas americanas e inglesas que são as principais referências de publicação científica, a Nature Asscience. Ora, a ciência que está ali reconhecida como de qualidade é uma ciência que tem a ver com a gente? Nem sempre. Os critérios que foram colocados ali são critérios de qualidade que levam em consideração a produção que está aqui ou existem várias barreiras que impedem que produções com qualidade que foram feitas no Brasil e aqui na região possam chegar lá porque não se adequam ao critério editorial. A gente sabe que, por exemplo, todo o tempo qualquer ser humano passa o tempo da sua vida fazendo escolhas e o editor também faz isso direto. Todo dia. Nós fazemos isso direto. O que a gente vai dar? Como a gente vai dar? Quais são os dados que a gente vai priorizar para colocar ali? São escolhas que a gente esteja fazendo. Nós estamos direcionando olhar, fazendo uma abordagem colocando para o nosso leitor. O nosso leitor só tem capacidade de consumir apenas aquilo que a gente está colocando ou ele pode ir muito mais além? Eu acredito que ele pode ir muito mais além. É que nem você se acostumar a ouvir uma música diferente. Se você não coloca, se você não possibilita, você nunca vai saber se a pessoa vai gostar ou não vai gostar. Um filme diferente, um livro diferente. investe na familiarização, isso nunca vai lhe ser familiar. Nunca vai ser familiar. Aí eu cito um exemplo para vocês hoje no jornal Impresso. Um dos grandes jornais aqui de Belém possui uma página dedicada a essa questão da ciência, mas a produção ainda fica na mão das assessorias. Eles, até uma crítica, na verdade, eles não vão além. Deixam que os textos ficam na mão da assessoria de imprensa, ao invés deles também procurarem outras pautas ou produzirem outras pautas. Muitas vezes, quando a gente sugere algum produto, algum projeto, alguma pesquisa, eles se encantam, mas aí, muitas vezes, a questão da edição, a escolha, faz com que o nosso produto seja, muitas vezes, o primeiro a ser eliminado. Eliminado, exatamente. O primeiro na linha de corte. Aí se levantou um ponto muito interessante, que é, quem produz, quem é responsável pela grande materialidade, a grande parte das matérias sobre ciência que estão nos jornais, que estão no veículo? São as assessorias. Mas isso também, eu imagino assim, primeiro que abre-se espaço. Até abre-se uma página, abre-se um espaço, mas desde que receba essa informação, já completa, e aí eu acho que nessa passividade do próprio meio de comunicação, vem aquele sentimento de que será que eu consigo dar conta de lidar com essa informação científica, prefiro não me meter, que venha pronto. Então, de certa forma, há um questionamento do próprio profissional do meio de comunicação a respeito da temática da ciência. Ele não faz um esforço proativo de buscar essa informação. Por outro lado, professora, tem suplementos de moda, suplementos gastronômicos, suplementos de diversos assuntos, e a ciência fica esquecida de novo. Porque a ciência não é compreendida e entendida de fato. Deixa eu provocar aqui vocês um pouquinho, porque a gente percebe hoje que as redações, se você mandar um release escrito sapato com cedilha pra dizer que é de saltinho, vai sair o sapato com cedilha pra dizer que é de saltinho. O release, às vezes, com raríssimas exceções, ele é reproduzido na íntegra. Não há uma discussão sobre como é que a gente vai passar esse release aqui, como é que a gente vai traduzir isso aqui. O papel dele de despertar o interesse e perder o total. Eu vou destrinchar esse fio, eu vou desenrolar esse novelo pra que a população tenha acesso a essa informação correta, clara, precisa, etc. É isso mesmo. Muitas vezes, erros que, por exemplo, dispararam da fonte, continuaram ali e não foi feito nenhuma revisão. Isso eu acho muito problemático. Por quê? Problemático não só pra gente que está gerando uma informação que possa ter vir do lado com o erro. que isso pode deixar um pesquisador muito irritado, uma instituição muito irritada também, ressabiada, porque seu produto não foi bem divulgado. Acho que a questão também é que quem está lendo não está recebendo um produto de qualidade. Isso é muito complicado. Jornalismo é uma área onde você está colocando disponível pra sociedade uma questão fundamental pra ela agir no mundo, que é a informação. Agora, aí a gente pode ter todos os atenuantes e justificativas, porém, o que a gente esbarra nesse tipo de comportamento, ou seja, pode atenuar com os ritmos, as pressões, o tempo, o editor em cima, pode ter todo tipo de justificativa, mas a realidade é uma prática do mau jornalismo porque não reconhece um princípio básico da apuração. você precisa apurar, você precisa checar a informação, você precisa averiguar as versões, você precisa dar qualidade e legitimar a informação que você está recebendo e não só repassar. Se você já aceitou, você tem que fazer pelo menos essa questão da checagem. No mínimo. Mas acho que a outra coisa que é anterior a isso é, como a Isa colocou, na hora do corte não há espaço, surgiu algum outro assunto, esse assunto é prioritário. A primeira que vai para a degola. Vai para a degola. Se já estiver pronto, é de ciência e meio ambiente, ciência e ambiental. Mas por que, Joyce? É a pauta mais difícil para ser colocada e você pode conversar com os editores dos veículos nacionais e ele vai te dizer exatamente isso. E ainda tem outras pautas difíceis de se colocar. Outra atenuante que ainda é a questão comercial, porque quando tem anúncio, aí... Mas vocês acham que é porque a sociedade ainda não entendeu de fato o que é ciência? Por isso que... Eu não sei se a sociedade não entendeu de fato a ciência, porque se isso fosse verdade, por exemplo, as pesquisas que foram feitas pelo Ministério da Ciência e Tecnologia para saber o que o brasileiro pensa da ciência e tecnologia, não daria os resultados que dão, que são resultados altos. Tem um alto interesse aí. também os canais, por exemplo, de História, a National Geographic, não teria uma audiência que também tem. Você vê, e o Globo Repórter, quando ele passa sobre as questões, o mostrando locais e tudo mais, as pessoas param para ver. De saúde, sempre tem. Sempre tem. Mas veja, falando de dados, eu até trouxe esse livro que é de 2013, A Percepção Pública da Ciência. Professora, mostra para a câmera o livro, que é até para dar uma referência para as pessoas. É uma pesquisa feita em quatro países, Brasil, Argentina, Uruguai e Espanha, encomendado e desenvolvido pela Organização dos Países Ibero-Americanos, acho que a Universidade de Salamanca. E eles levantam uma série de questões justamente da compreensão, do conhecimento, da participação da sociedade em relação à ciência. E aí eles mostram um dado bem claro, mais de 90%, 94% da população desses países, a média, tem interesse, ou seja, reconhece a importância da ciência. Porém, 7% manifestam que já participaram de alguma experiência em relação à ciência. E aí quando perguntam por quê, quais são os principais empecilhos, aparece primeiro porque não entende e depois porque não tem tempo. E aí eu acho uma questão interessante, porque esse não tem tempo aparece também numa pesquisa nacional aqui. Não em primeiro lugar, mas como um dos componentes importantes. Mas eu acho que aí a gente se relaciona com outro aspecto, que é a nossa educação. A nossa educação é uma educação problemática. É uma educação que não conseguiu atingir a qualidade de vida que ele deveria, que deve chegar. educação é uma questão fundamental, é um campo fundamental para a organização de qualquer sociedade. Joyce, eu só queria complementar que esse não ter tempo, ele vem implicado assim, eu estou gastando meu tempo com coisas que são mais importantes para mim e para minha família. Saúde, educação, transporte, morar. E ele não percebe que isso tem tudo a ver com ciência. Ciência e ambiente. Ciência e ambiente, exatamente. Não tem como separar. Olha, essa conversa está maravilhosa, muito boa, mas a gente está com tempo corrido. Então, eu queria que a gente aproveitasse esse tempo que resta para falar sobre essa questão que é fundamental, que é do repasse das informações para a sociedade. Eu trabalhei num projeto no Instituto de Artes em que a gente viajou para um quilombo e as pessoas não queriam mais dar entrevista para a gente porque toda vez que elas davam entrevista para um pesquisador, eles não sabiam o que era feito com aquilo que eles informaram, com aquelas informações que eles deram. Então, a pesquisa, ela não costuma voltar para o seu local onde ela começou, para o local onde ela começou. E a população não sabe o que é feito desse estudo. Eu queria que vocês abordassem isso, a Joyce pelo museu, a professora, a Isi pela UEPA, como é que isso tem perpassado esse retorno para a comunidade? Olha, eu sou de uma instituição que é um museu e isso faz muita diferença. Com o museu, a gente tem a obrigação não só de fazer estudo e organizar coleções, mas também de comunicar esse conhecimento. Então, existe uma postura ética que está cada vez maior dentro da comunidade científica hoje e que no museu, como é uma instituição pioneira, antecede de muito e por ser museu, a gente tem um compromisso com as comunidades que a gente atua e abrange. Por isso que eu falei, há vários projetos hoje que desde sua origem já prevêem a forma como vão fazer o seu compartilhamento com a comunidade que participou desse processo. seja como local, seja como atuante mesmo em algum momento desse trabalho de levantar informações. Então, acho que esse compromisso, esse compromisso com a permanência das comunidades, dos seus territórios que lhe permitem se agir, ter identidade, uma identidade amazônica, é fundamental. é esse compromisso, essa postura, essa ética de responsável por a qualidade de vida também, de participar, seja de que forma for, porque você não pode ser responsável por tudo, mas dentro do seu campo do conhecimento você deve agir. Então, acho que como museu, nós não fazemos 100%, mas fazemos bastante e isso é um diferencial, isso é uma coisa para mim, apaixonante. Na UEPA também nós buscamos muito essa questão de voltar com a comunidade, de ter essa, dar esse retorno até para o pesquisador que dá entrevista para a gente, às vezes ele pergunta, mas vem cá, onde saiu? A gente já reúne material, manda para ele, para ele também ter ciência do que aconteceu. E um dos produtos que eu acho interessante, por exemplo, que a gente lida lá na UEPA, é um produto audiovisual que é o Caminhos da UEPA, em que a gente procura abordar os projetos, as pesquisas, mas sempre buscando o que é fundamental, o que aquele projeto vai mudar na vida daquela população. Que a TV Nazaré vai exibir, né? Inclusive, é exibida aqui. De que forma a população vai ser beneficiada com aquela produção de conhecimento que está ali dentro da universidade, porque na verdade naquele universo multidisciplinar da universidade, é para a população que a gente está trabalhando, é para pôr ela e o foco é esse, né? Eu queria aproveitar e colocar em discussão essa questão dos canais, né? Devolver, por que canais de comunicação? A gente tem essa questão do universo digital hoje em dia, a sociedade digital, e como uma oportunidade, janelas maravilhosas de oportunidade, de estar democratizando esse conhecimento. Mas, quando a gente considera o cenário amazônico, a gente tem que lembrar que a gente tem um gargalo enorme aí, do ponto de vista do acesso aos meios de comunicação. Então, se a gente perceber que no Brasil rural como um todo, você tem em torno de 5% de internet, e aí, se você colocar esse Brasil rural na região norte, ou seja, nas regiões mais isoladas, para quanto isso vai? Quer dizer, o percentual de pessoas que podem acessar a internet hoje na Amazônia ainda é muito limitado. As pessoas ainda acessam a informação pelo rádio. Por isso que eu acho que você não pode dispensar, por exemplo, na verdade, na hora de desenhar um esquema, um processo, uma estratégia de compartilhamento, fazer isso associado com processos muito tradicionais mesmo. formas tradicionais. A rádio comunitária. o oral, a rádio, o impresso, seja mural, seja forma de livro. Em alguns municípios, a rádio, o poste, a bicicletação. Aqui, na nossa realidade, é impensal você fazer um processo em que você não faça uma articulação com vários suportes. Só para você ter uma ideia, Linda, no nosso estado, há inúmeros municípios, pelo menos mais de 50 municípios onde só tem rádio comunitária. Não tem outro meio massivo de comunicação. Está aí um palco excelente para estar levando a informação, o conhecimento científico. Agora, tem sim um trabalho grande para fazer encontrar esse caminho, encontrar um modelo, encontrar um formato. Saber a dose. Saber a dose, exatamente. Capacitar os profissionais. Capacitar os profissionais. Olha, muitíssimo obrigada pela presença e por vocês terem nos ajudado a pensar bem sobre divulgação científica. Obrigadíssima a todas. Pensando Bem de hoje fica por aqui na semana que vem e a gente se encontra. Até lá. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti Sônia Ruberti Sônia Ruberti Sônia Ruberti Sônia Ruberti